Meu acerto acabou, eu tenho que conversar mais sério com o presidente, os diretores, meu empresário. A gente teve uma conversa amistosa, mas eu acredito que até o final da semana que vem a gente já acerta e que eu posso ficar no Campinense. A minha intenção não é sair agora desde que a gente já passou, de não poder treinar porque a torcida cobrou e a gente já passou por essa fase. E não é o pensamento da gente sair agora, depois que as coisas começaram a melhorar, começaram a andar. E eu tenho certeza que nós vamos fazer um restante campeonato, se a federação deixar, e o Campinense está focado para esse título. Até porque a gente precisa muito, os outros grandes têm calendário, a gente não tem. E a gente está brigando por essa vaga para que o Campinense possa ter um calendário cheio.